E aí galerinha, beleza? Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador Conheça agora a história do cartucho de mil reais que eu estraguei Bom, bora lá Esse aqui é um Super Famicom, tecnicamente ele é o Super Nintendo japonês E esse modelo de videogame não aceita esse tipo de cartucho Não entra, porque esse aqui é um cartucho de Super Nintendo E as laterais são maiores E o que eu fiz? Eu fui lá e serrei o cartucho Sim, eu estraguei o cartucho de mil reais só pra mim colocar ele Eu serrei as laterais Olha só que bagaceira que eu fiz Mas eu vou explicar isso aqui pra você e eu espero que você me entenda no final do vídeo Eu vou colocar aqui pra vocês verem Eu tenho Super Nintendo, mas eu sempre quis ter um Super Famicom E aí eu ganhei um Super Famicom da Bibi, do Bibi Bazar Obrigado Bibi E aí eu coloquei aqui no meu Hack Game, né? Pra enfeitar tudo bonitinho Só que eu tinha um problema, esse cartucho ele não entrava Quando ele tinha as laterais ele não entra aqui Ele não entra de jeito nenhum Beleza O que eu faço? Eu compraria um adaptador pra colocar o adaptador Pra depois colocar o cartucho em cima e aí ligar e funcionar Não, 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 não O cartucho adaptador custa de 200, de 150 a 250, 300, 400 reais Um simples adaptador Isso luse sem caixa É, e eu fiquei seis meses esperando esse adaptador aparecer E eu queria jogar o meu Famicom Porque o videogame já tá seis meses parado aqui Seis meses sem eu ligar e eu não jogo ele Então eu também não ia pegar o Super Nintendo Porque eu já tirei o Super Nintendo pra colocar o Famicom Agora vai, agora eu vou sem roupa Mas não, 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 não O que que aconteceu? Eu tive a brilhante ideia de pegar esse chip Que é um chip gigante que ocupa o cartucho inteirinho E aí eu falei, vou colocar numa case de Famicom Aí eu peguei um cartucho velho pirata E foi lá que eu peguei, abri o cartucho Vem um chipzinho e tal E aí eu peguei, abri o cartucho E fui lá colocar Eu até explico depois esse buraco E aí quando eu fui colocar Eu precisava serrar a parte de cima Porque o Everdrive tem que colocar o cartão aqui A entrada USB e tal Serrei certinho, bonitinho Só que aí chegou uma parte que o cartucho O chip do Everdrive é muito grande Ele ocupa esse espaço inteirinho aqui E aí eu peguei e falei, agora lascou Eu precisei quebrar umas bordinhas Só que o que aconteceu? Na hora de eu quebrar as bordinhas Eu quebrei ela muito E aí o cartucho não se segurava aqui dentro Ficou aquele chip grandão balançando aqui dentro Aí eu falei, caramba, destruiu o negócio Esse buraquinho aqui eu fiz Por causa que tem três luzinhas dentro desse cartucho Que não aparece devido a label Eu até ia fazer uma moda a mais Já que eu já arrebentei o cartucho Depois eu ia pintar tudo isso aqui Pra ficar bonitinho Acabou que não foi isso que aconteceu Sim, eu acabei estragando isso aqui E agora isso aqui virou lixo Tá, aí eu fiquei tão na depressão Que eu tinha estragado isso aqui E eu peguei e falei, vou pegar outro cartucho do Super Nintendo Aí eu só tinha o cartucho do Zelda Aí lá vai eu Eu peguei o cartucho do Zelda Um cartucho que tá todo velho Meio sujo e tal Aí eu fui lá E esses dois estavam abertos Os dois estavam abertos Os dois aqui no chão Eu abri Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou serrar Só que na hora de eu serrar Eu no lugar de eu pegar esses dois aqui bonitinhos Não, 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 não Fiz tudo errado O que que eu fiz? Meu irmão Eu peguei a parte da frente do Zelda E aí eu peguei a parte de trás do Everdrive Que a parte de trás dele Tecnicamente ela é zeradinha E não era pra mim ter feito isso Era pra mim ter pegado os dois velhos Eu peguei a parte de trás nova E a parte da frente velha E aí eu passei no Ines Miril lá E aí Encerrei, postei até no Facebook lá E tal Encerrei aqui, ó Olha só Vou até mostrar pra vocês A bagaceira que eu fiz Com o Legend of Zelda aqui, ó Tá aí, ó E detalhe, né Não só de cortar as laterais Eu ainda tinha que cortar a parte da frente No Ines Miril Passar ela pra ela ficar reta Pra ela entrar, né Com sucesso E eu fiz até o negócio aqui Pra as luzinhas do Everdrive piscar Pra ela entrar com sucesso aqui, ó Entendeu? Só assim o cartucho vai entrar Porque vocês podem ver que tem a brecha aqui, ó Tá vendo? Dá uma olhadinha aqui E aqui não entra Olha que depressão Aí eu tive que serrar a parte da frente Pra entrar bonitinho e tal E depois eu faria um acabamento aqui Meia boca aqui Não sei como eu ia fazer Cara, eu tava tão na fessura De jogar Super Nintendo No Famicom Que eu falei, mano Depois que eu estraguei um cartucho Depois que eu estraguei o outro Eu falei, mano Eu vou ter que jogar de qualquer jeito Como eu tinha serrado a parte de trás E não a parte de trás velha A parte de trás do outro novo Acabou que esse aqui também deu ruim Aí eu falei, caramba, mano Esse aqui, ó Pode ver que até a parte de trás Eu tive que cortar aqui, ó Porque o chip não encaixava Não é simplesmente você pegar Porque fica todo mundo dando opinião Mas a opinião dos outros Não é tão importante Quando você tem um objetivo E tem um propósito E a missão vai ser concluída Até o final desse vídeo Se fosse só pegar o chip da S2D NES Colocar aqui Ligar e funcionar Beleza, mas não foi assim Aqui eu gastei uma hora E aqui eu gastei mais uma hora E eu tava na febre do rato Eu falei, eu vou conseguir, cara E aí Acabou que deu errado aqui Deu errado aqui Eu falei, agora vai Agora eu vou sem roupa Aí como eu já tinha estragado A parte de trás desse aqui Eu falei, agora eu vou estragar A parte da frente, mano E aí Acabou que eu fui lá E encerrei Essa parte aqui, ó Encerrei Olha só que bonito, ó Coisa que servicinho lindo Pra caralho Muitos de vocês vão falar Caralho, colecionador Que serviço de porco Mas não Eu vou provar pra você o contrário Quando você coloca ele aqui, ó E aí você liga Ele funciona Agora ele encaixa E ele funciona Perfeitamente Tá aí um trampo Que eu demorei pra caramba Aí você me olha pra mim E me pergunta Colecionador, você é doido? Por que você faria um negócio desse Com uma fita Que custa mil reais, mano? Eis que eu te falo a questão O problema não está em mim O problema está Nas pessoas que olham os valores Vou mostrar pra vocês, ó Esse aqui é um chip Do jogo Restremania Do Mega Drive Esse aqui é um chip Que eu salvei Eu joguei Eu debulhei Salvei com todos os personagens Todos os levels E foi um dos jogos Que eu mais joguei Pra Mega Drive Sim É um chip Velho Pirata E o porquê que ele está aqui? Porque isso aqui Fez parte Da minha infância Independente Se o jogo era original Se o jogo era pirata Se o jogo estava só o chip Se o jogo estava numa case muito louca Se estava numa case de mil reais Independente do valor desse jogo Eu estava jogando Eu era feliz Adianta você ter Você ter um cartucho Everdrive de mil reais E você não jogar ele O que vale mais? Um cartucho de Everdrive Parado na estante bonita Ou um chip pirata Sendo jogado com frequência Eis que eu pergunto pra vocês O que está valendo mais? Existe uma inversão de valores Existe uma certa idolatria Aos videogames Você está idolatrando o videogame A tal ponto Que você se nega a tocar A usar A mostrar A pegar A usar A usufruir E o principal motivo disso tudo É o que? Jogar videogame E aí Eis que eu falo pra vocês aqui Eu não me arrependi De ter estragado um cartucho de mil reais O cartucho funciona A case ficou Toda fodida Mas Eu estava há seis meses Sempre jogava videogame E depois desses seis meses Eu acabei Ligando Jogando quatro jogos E salvei um Que foi o World Heroes 2 Que eu queria conhecer esse jogo Travei ali em dois R-Type Super R-Type E R-Type 3 E teve um outro joguinho também de vôlei Que eu joguei de Super Nintendo E aí A minha felicidade foi concluída Com sucesso Amanhã ou depois Eu acredito que daqui a seis meses Eu vou ter salvado mais uns 30, 40 jogos Vou estar falando pra vocês Olha Eu salvei E que diferença faz, cara? Se eu salvei num chip pirata Se eu salvei num Everdrive Com a case arregaçada Não importa O importante é jogar Se você salvou no emulador Parabéns O importante é jogar Agora existem pessoas Que ficam fazendo idolatria São pessoas que Ficam elevando Os preços dos games A loucura Achando que Exibe como se fosse um troféu Sim, é o meu suor É o meu sacrifício Mas Eu não vou deixar De me divertir Por causa De uma case Tá? Quando eu era pequeno Quando eu era menino Catarrento Ficava pra cima e pra baixo Com um monte de cartuchinho Dentro de uma sacola Dentro da pochete Eu pegava cartucho japonês De Mega Drive E eu serrava As laterais do cartucho japonês Pra ele entrar nos Mega Drives Brasileiros E aí cara Quem nunca fez isso Só porque eu cresci Depois de velho Eu não vou poder fazer Será que eu sou obrigado Mesmo a comprar Um cartucho De 250 reais Adaptador Pra colocar no Super Famicom Fica a questão Então tá aí Um vídeo Refletição Pra vocês aí Né Eu acho que a gente tem que Idolatrar menos videogame Jogar mais videogame E se desapegar De alguns valores Porque amanhã ou depois Você morre Você fica Fica tudo aí E o importante É jogar Seja Um cartucho raro Um cartucho Chinês Um cartucho Everdrive Caríssimo Ou apenas um chip O Fundamental E o ideal De tudo isso aqui Que vocês estão vendo É simplesmente Jogar Videogame Depois de um cartucho raro Vocês estão vendo